No vídeo de hoje vamos abrir com vocês mais pacotinhos de card de Divertidamente 2. Vocês gostaram bastante aí dos vídeos anteriores, galera, então bora lá, mas antes eu queria pedir. Já inscrevam no canal, deixem muito like, estamos rumo a 1 milhão de inscritos aqui no YouTube, ativem o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e ficar abrindo todas as novidades e roda a vinheta! É isso aí, galera, pacotinhos de Divertidamente 2 liberam espaço para as novas emoções, tá? Lembrando que vocês podem comprar cards, comprar pacotinhos diretamente com a gente lá na nossa lojinha, tá? Para acessar a lojinha é muito fácil, o link está aqui na descrição do vídeo. E lembrando também que lá o frete é grátis para compras a partir de R$5, frete grátis para todo o Brasil. O que a galera encontra também na descrição? Galera, na descrição também tem o link do nosso canal no WhatsApp da lojinha, beleza? E também tem o link do nosso canal da lojinha no YouTube, Bruto Diverções Loja. Então passem lá e confiram. E também do Instagram. O link do Instagram também que é muito importante, vocês sigam a gente lá no Instagram. Ó, inveja, medo... Ah, é numerado. É numerado, a gente faz essa coleção aí, né? Vergonha, se é numerado, fazemos. E esse aqui. Bora lá. Nojinho. Vergonha mais uma vez. E a inveja mais uma vez. Eu não acho esses cards tão legais, né? Bem, não. A embalagem é mais legal do que os cards no YouTube. É, por incrível que pareça, eu gostei mais da embalagem do que dos cards. Aí, nojinho de novo, parece que vem bastante repetido, hein? Vem muito repetido. Nojinho e inveja. Ansiedade. E esse aqui, que é um, deixa eu completar, né? Bora lá pra mais um pacotinho. Não esqueçam de deixar o like, que é muito importante o like de vocês. Ó, vem muito repetido. Raiva, o medo e uma metade da inveja. Vou pegar mais um aqui. Já vi ele aqui, a vergonha. Medo, novamente. Ó, se fosse um card só, acho que seria mais legal. Mas é um card duplo e inveja. É que daí é pra ser tipo um jogo da memória, assim. Ah, sim. Mas não precisavam mandar tanto repetido. Raiva, mais uma vez, só que em outro formato. O Big Bong. A Healy. E a Nojinho. Faz sentido, galera. Dá pra usar também pra jogo da memória. Mas aí eles acabam usando essas culpas pra mandar um monte de repetido. É o que tem escrito em algum lugar. Pristeza. Medo. Esse aqui e Nojinho. Bora lá. Último do vídeo. Último pacotinho do vídeo. Tchau. É isso aí. Comenta o que acharam. Tamo junto e valeu. Tchau. Tchau.